Vamos ver agora os gols deste jogo entre Atlético e Palmeiras com a narração do Olizeira Andrade. Olha aí o Edmundo batendo o escanteio, fechado, toque de cabeça, Saulo, gol! Faz a festa o centroavante do Palmeiras aos 23 minutos. 1 a 0, Saulo no Mineirão. O Willian e Orlando em cima, deu para cruzar, olha o Saulo, tentou dar um toquinho a sobra do Edilson, gol! Edilson faz 2 a 0 para o Palmeiras. Grande prêmio da Austrália, marcando a despedida de Alain Prost da Fórmula 1. Diz adeus o tetracampeão, então por isso hoje você não pode perder. Olha o Serginho e o gol! Gol do Atlético Mineiro! Você está revendo, subiu à vontade, com muita liberdade. Deu certo, deu certo. Ainda o Paulo Roberto, é só cruzar no chão, olha a chance, bateu, tá lá! Gol! O Toninho! Empata o jogo a 2 minutos do segundo tempo! Vem trazendo para o meio, Paulo Sérgio, Edilson, olha a bola rolando, Edmundo vai fazer, bateu, tá lá! Gol! Gol! Gol!